Ah, se eu tivesse um controle remoto Na hora da briga eu apertava o mudo e pensava direito Na palavra certa pra poder falar Ou talvez retrocedia pra essa briga nem rolar Mas não dá pra subir a lágrima que já cai Nem nos atravessar do seu peito a palavra que veio Nem dá pra juntar os cacos dos copos quebrados Nem voltar no começo, nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor e planos pra nossa vida Ah, vou errar mais mil vezes, aposto Outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Lágrimas vão cair Não tem jeito, não dá pra evitar Mas todas as vezes eu vou estar do seu lado pra enxugar Mas não dá pra subir a lágrima que já caiu Nem desatravessar do seu pé A palavra que feriu Nem dá pra juntar os cargos Dos corpos quebrados Nem voltar o começo Nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor e plano pra nossa vida Ah, vou errar mais de vezes aposto Outras mil vão fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Ah, vou errar mais de vezes aposto Outras mil vão fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Lágrimas vão cair Não tem jeito, não dá pra evitar Mas todas as vezes eu vou estar do seu lado pra enxugar Ah, 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 ah E o Parada Duro, minha gente Que honra! Obrigada, gente! E aí 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 E aí